E agora gerando polêmica onde não tem. Aquela galera... É. Opa, vamos lá. Nossa, mas eu nem comecei. Você tá achando que eu tô me negando a fazer o quadro? Eu? Tô me negando? Você tá se negando? Não, assim, é que... Perdão. Eu vim aqui, eu sou convidado. Eu acho que pelo menos você tem que ter um pouco de educação. Ah, vamos dizer que eu não tenho educação, não quero fazer uma pergunta pra você? Não, não. Eu tô esperando a pergunta. Eu comecei só querendo... Mas como que eu vou fazer se você não me interromper na minha pergunta? A senhora pode fazer pergunta. A senhora? Eu tenho idade da sua namorada. Sabrina, eu te amo, tá? Eu tô brincando. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agora, dublando a minha pergunta e você dubla a minha resposta. Eu falo uma coisa, você dubla a minha pergunta... Tá. E você fala pra eu falar e dubla a minha resposta. Ou seja, eu faço a pergunta e você me dubla. Ah, tá. E eu dublo a sua resposta. Tá. Você... Aí você dubla a minha pergunta. Você... Cara, é o par perfeito pra Sabrina. Você dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Vai lá. Não, sério. Vai lá. Você dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Você... Não, você dubla a minha pergunta... Mas eu tenho que falar? Eu tenho que falar? Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Mas como assim dublar a pergunta? Tipo... Não, não, não. Não, sério. Você tem que dublar a minha pergunta. Deixa eu fazer... Eu vou falar. Você... É, não faz. Não tem voz. Não tem voz. Não, porque você dubla a minha pergunta. Então vai. Não, é você que vai. Não, você vai falar e eu vou dublar. Não, você dubla a minha pergunta. Pra eu poder fazer a pergunta. E eu dublo a sua resposta pra você poder responder. Cara, por tudo que é mais sagrado, eu não tô entendendo. Cara, maravilhoso! É o par perfeito pra Sabrina. Você achou o homem da sua vida. Maravilhoso. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. E quando eu tocar a campainha, você tem que mudar de opinião. Você acha que o trabalho de Rafa Witt é uma referência pra você? O trabalho de Rafa é. Rafa é um cara que a gente tem a idade próxima. Rafa, inclusive, chegou um pouco mais, só que eu não consigo olhar uma cena dele. Porque é uma coisa que é de doer, assim. Eu já abaixo o volume da televisão. Porque é um presente poder ter outro cara que faz personagens também tão incrivelmente. E ele, inclusive, o último. Eu não sei como que ele vai continuar trabalhando. Porque é uma coisa que... Desculpa. Não, não. Desculpa, não. Engraçado. Eu quero morrer. Engraçado. Engraçado. Eu amo Rafa. Rafa é maravilhoso. A Sabrina é a mulher da sua vida? Sabrina é a mulher da minha vida. Eu tô pra conhecer ainda a mulher da minha vida, né? Eu acho que ainda... Eu não tenho isso de mulher da vida. Eu acho que sempre que a gente encontra, a gente já vai saber. E foi isso que aconteceu. Quando eu bati o olho pela primeira vez, eu falei, preciso sair daqui correndo. Porque realmente é uma coisa... É, porque ela vai gravidar de você em dois meses, você sabe, né? Que é o que eu faria. Aliás, foi o que eu fiz. Depois de um ano de tablado, você foi pra Los Angeles estudar cinema. E com menos de 20 anos, você já tinha passeado com um cachorro. Se aposentado. Sumido com anapalarósio. Mas você teve já uma carreira de muito sucesso. Onde você acertou e André Marcos falhou? Não. Não. Tratar não. Eu... Minha mãe, por ser atriz, sempre me... Me passou muito respeito pela profissão. Ela não tinha que me deixar, eu entrei numa coxia de teatro. Com... Seis meses de vida, entendeu? Meio que... Nem... Não dava pra ser diferente, eu acho. Que lindo. Com esses olhinhos brilhantes, chorando. Que graça, nosso chão. Uma coisa mais linda. E você também fez o musical Meninos e Meninas. X. Do Agnaldo Timóteo. É menino ou menina? E você é um cara estudiante. Você viu várias vezes a tua comparecida, né? Em um ano, se eu vi, 90 vezes foi pouco. Não tô brincando. Mas você não tinha entendido a primeira? Não tô brincando. Eu gostava. Eu gostava. Me pegou aquilo, foi ali que eu decidi que eu queria ser. Eu acho que no meu coração que eu gostaria de fazer aquilo. Não que eu iria fazer. Eu gostaria de. Só que você também é um cara que... Tudo você vai bem. Você participou do Masked Singer. Masked. Da Dança dos Famosos. Você não ganhou, mas ficou em segundo lugar. Ganhou a medalha de pratos. Ganhei a medalha de pratos. E aí tinha o Rodrigo Lombardi como jurado. Depois... Agora ele tá fazendo novela comigo. Foi muito bom. Quer ver a Vida da Volta, já é? Quer ver a Vida da Volta? Não, é verdade. Porque a diretora desse programa é a produtora de alemo que você mandou tomar no cu. Ela tá aqui? Não, não. Não sei o que é. Tô zoando. Você fez também o Rei Leão? Fiz. Como é que foi, de repente, estragar a infância de jovens que queriam ver o Simba e viram você com uma fantasia com camurça e queijo? Tinha toda uma preparação de corpo. A gente andava... O quê? A gente andava assim. Ai, que grave. E aí a gente andava assim, ó. Que lindo! A gente andava assim. Bom, e também fazer uma peça musical não é assim, né? Você não chega e começa a cantar do nada e que não funciona. Não. Seja. 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 Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao fundo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir Lugares pra se descobrir E o sol agirá sobre o azul deste céu Nos mantém nesse rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar Até encontrar Os nossos caminhos Neste ciclo Neste ciclo sem fim Parabéns, logo!